Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Silvio Edminto para mais uma videoaula para vocês. Lembrando sempre, para vocês, não se esquecer de entrar na página do YouTube do projeto, do Facebook e do Instagram para curtir, visualizar os vídeos lá, fazer um videozinho para a gente lá, dos professores e mandar lá no particular para a gente, o senhor lá no grupo, ok? Nossa videoaula hoje a gente vai dar continuidade, continuidade, nossos exercícios de óculos manual. A gente vai dar aqui alguma sugestão de exercício para vocês, mas vocês também podem fazer algo diferente em casa, também seria legal e vocês mandarem para a gente, ok? A gente vai usar aqui, no primeiro momento, a parede aqui, você usa a parede de casa aí, a gente vai estar usando aqui uma bolinha de plástico, mas você pode fazer uma bolinha de papel aí, pega duas folhas de caderno, ou um jornal, uma revista velha, embrulha aí duas bolinhas aí, passa uma fita adesiva, ou às vezes nem precisa passar, se você apertar, fazer a bolinha certinho, não precisa nem você passar a fita adesiva, ok? João Pedro, eu vou sair de cena aqui, agora João Pedro que entra aqui agora, ele vai ficar de frente com a parede aqui, ó, vocês vão perceber que a perna aí, a perna aberta, e ele vai jogar a bola, primeiro exercício, ele vai jogar a bola com a mão direita e pegar com as duas mãos, olha lá, jogou no alto, pegou, jogou mais um pouquinho embaixo, pegou, sempre quando ele vai abaixando, dificulta, porque a trajetória da bola encurta, ela encurta a trajetória, ó, então ele tem que ser mais alto, muito bem, olha lá, primeiro exercício, joga com a sua mão dominante e pega com as duas mãos, de frente com a parede, professor, qual que é a distância que eu tenho que estar aqui, dois passos bem simples, ó, um, dois, torço já, a distância legal é que você começar de frente com a parede, agora a gente vai para o segundo exercício, João Pedro vai jogar com a mão dominante, como eu falo com a mão dominante, é a mão que você escreve, tá? No caso ele é besta, às vezes tem criança que é canhoto, é esquerdo, então, vai jogar a bolinha com a mesma mão que você jogou, você tem que pegar, ok, ó, jogou a bolinha, pegou, jogou a bolinha, pegou, lembrando, sempre quando ele abaixa, dificulta, porque o retorno da bolinha é mais rápido, a trajetória dela de colocar o espaço é menor, ó, simples, no caso do João Pedro, é simples, por quê? Porque o João Pedro já é um atleta já formado, já, já é adulto, então ele tem muita facilidade no exercício, mas para vocês, você não vê que vão ter dificuldade aí, cara, e o cara, isso é para trabalhar o óculos manual de vocês, quando é que você tem que pôr a mão para pegar com o objeto, ok, galera? Agora a gente vai para o terceiro exercício de um tiro, óculos manual, o João Pedro vai executar para você, ele vai jogar com a mão direita, e vai pegar com a outra mão, só lá em cima, ok, por favor, não é isso por enquanto, ó, por que só lá em cima ali? Está mais fácil você calcular para pegar a bolinha, porque a sua mão aqui não é dormitante, é difícil a gente ter o controle motor dela, então joga a bolinha mais alto para você saber a hora certinha que você tem que pegar, para lá, claro, se você vai melhorando a sua coordenação, você vai falar, não, pessoal, eu consigo jogar a meia altura e pegar, então você vai se desafiando, jogando a meia altura, jogando baixo, lá em cima, meia altura, embaixo, aí você vai se desafiando aí, para ver, porque você fica mais, é, tenha mais habilidade aí, que quando você vai ser uma altura fina, coloca o manual, os dois membros, que seria legal isso, ok? Então a gente vai para o nosso quarto exercício, é isso que eu vejo, beleza? Agora ele vai jogar a bola com a mão direita, vai dar uma palma e pegar a bolinha, olha lá, mesma coisa, quanto mais a hora você jogar, mais tempo você tem para pegar a bolinha, se você jogar a bola em alguma altura, você vai ter que ser mais rápido, acelerar, isso, você pode usar também, você acaba com a sua irmã lá em casa, você vai ter que dar duas palmas lá em cima, quando eu jogar a bola lá em cima, eu vou dar duas palmas, vamos tentar a gente operar, aí, isso, você vai se desafiando, somente uma bolinha no alto, aqui, eu jogo a bola lá em cima, aí você vai se desafiando, ok galera? Você tem um exercício fácil que você está fazendo aí em casa, bem prático, simples, é só você ter uma parede aí, vai na parede da sala aí, ou lá fora, lá no muro, faz uma bolinha de papel, né? Ou você pode fazer com uma bola de futebol também, pode ser, qualquer tipo de bola, você pode estar fazendo isso aí, ok? Não se esqueça de entrar na página do projeto lá, para vocês curtirem e visualizarem os vídeos, beleza galera? Um abraço e tchau, tchau!